Fala galera, Santástica, tudo bem com vocês? HB na área para mais um vídeo do canal. Se você ainda não é inscrito, como de costume eu sempre falo, inscreva-se, ative as notificações. Desta forma, o YouTube vai entender que você gosta dos nossos conteúdos, vai continuar te entregando todo o nosso material quando a gente postar alguma notícia falando do peixão. Você me acompanha no Instagram? Ainda não? Então começa a me seguir no Instagram, sabe por quê? Porque nós estamos sorteando duas camisas oficiais do peixão. E para você ganhar esta camisa, concorrer a esta camisa, é simples. Comece a me seguir no Instagram e segue os critérios que estão na descrição da foto ilustrativa destas duas camisas. Repito, tem que seguir todos os critérios. E vou passar alguns critérios agora para vocês. É me seguir, é curtir a postagem, marcar duas pessoas, compartilhar, e aí você já vai estar concorrendo a estas duas camisas do peixão. O sorteio vai acontecer dia 27 de abril. Outro pedido que eu gostaria de fazer para vocês é que vocês se inscrevam no canal do Jefferson. O Jefferson é morador dos Estados Unidos e ele fez a doação destas duas camisas para este sorteio. O canal dele fala de motos, tá bom, pessoal? Vou deixar o link na descrição deste vídeo. Então vamos ao que interessa, vamos falar de Santos. Vou começar o vídeo de hoje soltando uma rapidinha aí para vocês. Vocês sabiam? Zico já marcou 10 gols jogando com a camisa do Santos. Como assim, HB? Simples. Antes de ele ir para o Flamengo, ele estava disputando um torneio no clube River, no bairro onde ele morava. Celso Garcia, jornalista, amigo da família de Zico, foi assistir a partida onde Zico jogava com a camisa do Santos. Jogava pelo clube de futsal do Santos. Nesta partida, onde o time dele ganhou de 15 a 13, o Zico marcou 10 gols. Repito, Zico marcou 10 gols jogando com a camisa do Santos. Não foi qualquer camisa, não. Foi a camisa número 10, tá bom, pessoal? Só uma curiosidade aí para vocês. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao nosso gírio de notícias do canal HB Santos TV. Gostaria de falar que Sotildo já se encontra no Brasil. Ele que saiu ontem, a boquinha da noite, da Venezuela. Chegou próximo da meia-noite em São Paulo. Agora, Sotildo deve fazer exames de Covid-19 e testes para saber como está o seu condicionamento físico. Após sair os exames, provavelmente ele vai ser reintegrado ao elenco para a partida contra o San Lorenzo. Tá bom, pessoal? Então, seja bem-vindo, baixinho. Torcida já estava com saudade de você. Agora eu quero mostrar para vocês a diferença entre uma pessoa com consciência e uma pessoa sem consciência. Eu estou falando de Laécio e Kleber Reis. Laécio rescindiu com o Santos amigavelmente. Está livre no mercado para procurar uma equipe. Ele, que viu que não seria tão utilizado assim por Ariel Olan, optou pela rescisão amigável. Já Kleber Reis está sentado em cima de um contrato. Nem ele, nem os seus empresários fazem esforços para encontrarem outro clube. Kleber Reis e os seus representantes estão dificultando bastante esta rescisão. Como se não bastasse a complicação aí da transfer ban relacionada a este jogador que, infelizmente, o Santos contratou. Literalmente, Kleber Reis está sentado em cima de um contrato. Vamos lá, pessoal. Bola para frente, né? Se você não assistiu a live de ontem, vou trazer a informação para vocês mais uma vez aqui no canal. O jogo do Santos vs. San Lorenzo, pela terceira fase, o segundo jogo, na realidade, pela terceira fase da Libertadores da América, está mantido no Monegarrincha, no DF, apesar do lockdown. O lockdown no DF começou hoje e vai até o dia 15. O basquete e o futebol foram mantidos no DF, tá bom, pessoal? Então, vai acontecer, sim, o jogo entre Santos e San Lorenzo. Pelo menos desta vez, a Comebol tomou uma decisão coerente. Apesar de eu não ver tanta diferença, sim, entre jogar no Monegarrincha e jogar também na Vila Belmiro, né, pessoal? Mas, conheça, ela não está só em São Paulo, né, pessoal? Ela está em todo o Brasil, mas vamos que vamos. Eu acho que o ideal mesmo seria ter mantido o jogo na Vila Belmiro. Você, o que pensa a respeito? Deixe aí nos comentários, tá bom? E mudando de assunto, clubes mexicanos estão de olho em jogadores do Santos. Segundo informações trazidas pela Gazeta Esportiva, através do Lucas Muzete, Carlos Sanches recebeu sondagens de clubes do Brasil, Argentina e México. Porém, Carlos Sanches falou que a preferência é permanecer no Brasil, é encerrar a sua carreira no Santos. O Santos já está negociando com o atleta e uma redução salarial para que ele permaneça no Santos não está descartada. Outro jogador que entrou na mira dos mexicanos foi Alisson. Nós ficamos sabendo ontem que os clubes mexicanos estariam interessados nesses dois jogadores, tanto no Carlos Sanches como no Alisson. Eu não vejo a saída do Alisson com bons olhos, né? Dizem que os valores giram em torno de 2 milhões de euros. Por que eu não vejo a saída do Alisson com bons olhos? No Brasil, eu só considero que tem dois volantes mordedores. São eles, Alisson e o Felipe Melo do Palmeiras. E nós precisamos muito de um jogador como o Alisson, principalmente em competições internacionais, que requer muito de jogadores assim. E se o Alisson sair no Santos, hoje nós não temos um jogador com a mesma característica. Nós temos o Vinícius Balieiro. Mas, repito, o Vinícius Balieiro é muito novo, tem que pegar um pouco mais de experiência, principalmente para competições internacionais, tá bom, pessoal? Então, esse foi o giro de notícias do canal HB Santos TV, primeira edição. À noite, voltaremos aí para uma live para tratar de assuntos relacionados ao peixão, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fica com Deus e até mais tarde. Fui. Fui.